Olha, meus amigos, uma página falsa está utilizando a interface do site do Departamento Estadual de Trânsito, Detran de Pernambuco, prometendo a possibilidade de pagamento do IPVA por meio de PIX. O órgão está esclarecendo que o pagamento do IPVA só pode ser realizado de duas maneiras. Por isso, acessando o boleto no site oficial do Detran, que é www.detran.pe.gov.br Essa é uma das maneiras. Ou por meio de boleto impresso, enviado pelos correios para a residência do proprietário de veículo. E alerta ainda que o acesso ao boleto na internet não deve ser feito por nenhum outro site, apenas pela página oficial do órgão e que a opção PIX não existe. A área de tecnologia da informação do Detran Pernambuco já tomou as providências adequadas como a denúncia do site falso. Para chegar ao boleto por meio do site do Detran, basta acessar a página www.detran.pe.gov.br e selecionar a opção Consulta de Placa. A partir daí, fornece-se os dados solicitados e depois acessar os boletos com todas as taxas. No caso dos boletos enviados pelos correios, a distribuição ocorre durante o mês de janeiro. Este ano, o pagamento do IPVA pode ser realizado em até 10 parcelas, mas reforçando, não há a opção de pagamento através do aplicativo PIX. Vamos ver que tem um delegado agora que vai falar nesse programa a respeito desse golpe que está sendo dado nos proprietários de veículos de Pernambuco através de sites falsos. Vamos ver, vamos ver o delegado. Pessoal, vim fazer esse alerta porque o número de vítimas não para de crescer diariamente. Os criminosos criaram esse tipo de site que você pode colocar a placa, clicar e consultar. Se você reparar aqui no endereço, ele não é um site oficial do Detran. Não é detran.pe.gov.br. Porém, o site é muito bem feito e ele consulta, sim, a base do Detran. Quando você coloca lá uma placa, ele já aparece qualquer infração, qualquer débito e tem a opção de pagar. Quando você clica em pagar, ele gera um QR Code e também um código. Interessante que o código traz até a palavra Detran, mas o que? Ele dá um espaço. Então, o que vale é a parte inicial. Como é que eles estão fazendo isso? Impressionante. Olha só. Tem o site. Você consulta, tenta pagar, gera QR Code. Funciona perfeitamente. Mas eles criam empresas. São dezenas de empresas. Olha só. CNPJ diferente, mas empresa de bebida com o nome o quê? Departamento IPVA. Olha essa outra. Detran Estadual Online. É o quê? Comércio de bebidas. Tudo microempresa. Mais outra aqui, Detran. Estado PE, Detran e PVA. Está vendo o quê? Um restaurante. Eles ativam isso e, dessa forma, eles enviam para o banco e criam uma conta bancária, pessoa jurídica, para receber pagamento. E a Receita Federal está permitindo isso. E os bancos também. O que é que eu consultei? Olha só na internet. CNPJ.biz. Você busca de empresas com o termo Detran. São dezenas de empresas abertas diariamente. Muitas são baixadas após algumas semanas ou meses. Mas, com isso daqui, essa documentação que eles geram, eles mandam para o banco e pedem para abrir uma conta pessoa jurídica com o nome Detran, com o nome da empresa, de nome fantasia que ele inventar. E consegue enganar as pessoas. Tanto é que o pessoal está fazendo pagamento, está perdendo dinheiro. Faz aqui. Outra vítima aqui também pagou. Aqui, olha. Qual foi o banco? A instituição. E o Gu, né? E essa daqui, ZUP. Então, Detran Pernambuco só trabalha com o Banco do Brasil. Então, o pagamento tem que ir para o Banco do Brasil. Jamais para qualquer outra instituição financeira. E jamais você deve pesquisar no Google para você pagar algum débito junto ao Detran. O ideal é você digitar diretamente no navegador o endereço do site. Esse aqui que eu estou mostrando, olha só. Detran.pe.gov.br. Coloquei aqui alguns endereços falsos para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do endereço internet. Mas se você acessa o site detran.pe.gov.br, não vai ter erro. E a instituição que vai receber o pagamento é o Banco do Brasil. Sempre antes de você confirmar o pagamento, você verifica se o beneficiário é sim o Banco do Brasil. Não importa se tem o nome Detran, se é ZUP, se é essa aí. Qualquer outro banco digital não envia seu pagamento, tá certo? Tá com dúvida? Manda lá no meu Instagram. Vou ter o maior prazer em checar para você e responder, tá bom? E se você acabou sendo vítima, recomendo que faça um boletim de ocorrência. Pode ser até mesmo online por estelionato ou fraude eletrônica. E também abra um MED, Mecanismo Especial de Devolução. É apenas uma contestação que você abre lá no seu aplicativo do banco. Clica lá no Extrato Pix, toca na transação e contesta ela alegando que foi fraude. Querendo reaver o dinheiro, o pessoal saca rapidamente, transfere rapidamente. Essas contas aí de laranjas que o pessoal tá sempre vazia a conta. Você pode processar até mesmo a instituição financeira que permitiu uma conta dessa ser aberta sem o mínimo de checagem no nome que foi utilizado. Utilizando o nome do Departamento Estadual de Trânsito. Melhor você consultar com um advogado pra ver a melhor estratégia. Hidelbrando Marques, o cara da comunicação. Esse cara... Hidelbrando Marques. Sou eu. Aquela pasta sobre crimes cibernéticos esclarecendo que só o Detran é esse aqui. www.detran.pe.gov.br Tem até site falsos aí dizendo que www.detran.pe, não sei o que, limitada. Não existe isso. E só se recebe o IPVA ou qualquer outra coisa do Detran pelo Banco do Brasil. Não vão atrás, não passe pique que não recebe. E essa entrevista aí, esse depoimento do delegado aí, muito esclarecedor. Caiu. Olha, minha gente, essa semana tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Carmem Lúcia, ocupando pela segunda vez a presidência do TSE. É uma fala cheia de críticas ao que chamou de mau uso das plataformas. A magistrada assume o posto de Alexandre de Moraes na CURTE, defendendo o responsável das liberdades para fortalecer a democracia. Carmem Lúcia disse que as mentiras que nas redes sociais se maquinam atuam enricando seus donos e dificultando as ações responsáveis das pessoas. A mentira espalhada pelos poderosos ecossistemas das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias, um instrumento de covardes e egoístas. Foi muito bem a sua fala, a ministra Carmem Lúcia, que nós vamos ver agora um pouquinho de seu discurso. Neste Tribunal Superior Eleitoral, eu quero dedicar um cumprimento especial também ao ministro Nunes Marques, que assume o cargo de vice-presidente da Casa, porque compartilhar responsabilidades próprias na justiça eleitoral é um encargo que demanda aliança, sem a qual a caminhada seria muito mais difícil. E um cumprimento muitíssimo especial e carinhoso aos servidores da justiça eleitoral brasileira. Um modelo de profissionais dedicados e comprometidos, que são diretamente responsáveis por assegurar que os mais de 150 milhões de eleitores brasileiros compareçam a seus locais de votação no dia das eleições e tudo pareça fácil. E não é. Para o que novamente é garantido, mas cada vez é assegurado, aquele espaço de sacralidade democrática, no qual o cidadão encontra a urna e nela deposita com seu voto a escolha de seu destino cívico. Temos no Brasil 96.204 locais de votação, mais de 570 mil urnas eletrônicas disponibilizadas, com a mesma segurança que essa justiça dá a cada eleitor brasileiro. Essa cerimônia repete-se porque a República o exige, a Constituição determina e a democracia impõe. Alternam-se as pessoas no cargo para não haver mudança nos objetivos republicanos, base da Constituição brasileira. Mais uma vez, é ano de eleições livres e democráticas no Brasil. De eleições, no plural. São quase 6 mil eleições, esse o número de municípios. E esse é um tempo de pergunta e resposta da cidadã e do cidadão a si mesmo. Que cidade quero? Como a quero? E em quem confio para se chegar ao que aspiro e de que preciso? Hidel Brando Marques, o cara da comunicação. Esse é uma parte do discurso da nova presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. Ela já esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2012. E agora ela vai comandar essa eleição deste ano, 2024, mas não chegará a 2026, que ela sairá antes do carro. Meus amigos, prisão em flagrante delito. Foi essa semana no bairro de Bom Jope, município de Igarassu, policiais da Delegacia de Roubos e Furto, Sob a coordenação do delegado Cláudio Castro e Diego Jardim, prenderam em flagrante delito o menor de AFS pelos crimes de porta ilegal de arma de fogo e de uso permitido e restrito. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de uso de documento falso e falsificação de sinal público. Foram quatro pessoas e eles estavam usando as roupas que foram apreendidas lá em Monjope. Na residência do Altoado foram bonés, roupas, acessórios, utilizados no rumo em Boa Viagem, além de encontradas e recuperadas as joias subtraídas na ocasião. Também foi localizada uma pistola calibre 338, com seletor de rajada, além de 82 munições e um colete balístico. Foram realizados procedimentos de praxe e o preso foi encaminhado para audiência de custódia. Eu não gosto dessa audiência de custódia, porque de vez em quando vai gente para a rua, sem merecer estar na rua, depois de ter praticado delitos, crimes e por aí afora. Bom, encerramos aqui a nossa sequência, as notícias destaques da semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto